Se ela enxergasse Ela tinha que chorar Ao vir a cena Que nela foi sofrida Se acusalasse Ela ia reclamar Busquei um barcelo Retorna e foi usado Se ele falasse Não podia se calar Cada batida Nas oitava Todos os bravos Em alta voz Ele iria esclavar Aquela cruz Foi um leito de grande dor Ativar o meu salvador Sobre ele Na poupar lecó Foi um leito de grande dor Cruz de madeira Que ele espirou Seu suor Enxergou Enxergou Na poupar lecó Na poupar lecó Aquela cruz Foi um leito de grande dor Onde deitaram Que o salvador Sobre ele Na poupar lecó Foi um leito de grande dor Foi um leito de grande dor E de madeira Que ele esclavou Seu glória Que traz lecó Na poupar lecó falando ps Informática Aumentar vezes Entregula Jaix En Música Gente Men Obrigado.